E aí pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, notícias de Mulher Maravilha 2, se você está doido para ver esse filme assim como eu, então se liga porque a vilã já tem nome e nome da atriz, quer saber quem é? Like aqui embaixo se não for inscrito no canal, se inscreve, clica no sininho para receber notificação toda vez que tiver vídeo novo por aqui, comenta para participar do comentário premiado e espera só o recadinho que a gente já volta com todas essas notícias. Esse programa tem o apoio de Geek Art, sua nerdice estampada aqui, Dona Esperta, esperteza e nerdice andam juntos, e MS Geek, o mundo geek e nerd pertinho de você, Avenida Dom Helder Câmara, 126D, Paulista, Pernambuco. Mulher Maravilha 2, sem data de lançamento, você já sabe disso, já começa a se preparar, Gal Gadot voltando, elenco de produção e direção também, e agora a vilã foi anunciada como sendo a Chita. A Chita, e a Chita já tem uma atriz que se tá aí, namorando, né, e querendo que faça o papel da vilã, que é a Emma Stone, a zoidinha de Hollywood. Acho essa mulher muito boa a atriz, acho ela muito bacana, gosto muito dos filmes dela. Agora só que lembrando que é uma coisa, né, eles estão querendo que ela faça aquele processo de namoro, ainda vai ter avaliação de contrato, de agenda e tudo, pode ser que não termine sendo ela, mas se fosse ela ia ser bem legal. Concorda? Manda aí pra gente a sua opinião, quero saber se você gostou, se não gostou da escolha dela e tal, quer ser outra pessoa.